Aproveitando para trazer os meninos aqui, e galera, e guys, e galera, para saber como o mundo é pequeno, conversando com o Mister Peru, oi galera, como vai, a namorada dele é de Pernambuco, coincidentemente ou não, a minha também é de Pernambuco, galera, vocês tem que ver a dificuldade, que é para a gente comprar as coisas aqui, ó, eu estou com a Suíça, e eu estou com o Peru aqui, todos entendem inglês, espanhol, e português, só que ninguém fala inglês na lojinha, para pedir um café aqui, é novela. E aí, gente, bom dia, como estão, vim aqui, estou com os meninos, aqui o parceiro de México, aí também, República Dominicana, aí os demais, aí está de Suíça, al sean, aí, bro, meu amigo, eu de Cap Town, Kombuco, procente para healthcare do bem, quando te envolve uma doce area pequena, lucamente крупaira, ela tem um estrutura Sim, eu preciso! Oi, meninas! Oi, pessoal! Oi, meu nome é Carlos Yomar, eu sou o Sr. Porto Rico e estou muito ansioso por estar aqui na Tailândia é a primeira vez para mim então, eu vou adicionar o dinheiro para comprar coisas e gifts para minha família e amigos então, isso é uma grande aventura para mim eu estou muito feliz então, onde estamos agora? eu vou adicionar o dinheiro para o banco sim, no shopping mall no shopping mall sim, no banco também sim sim então, isso é tão lindo na Tailândia é tão lindo os templos e as ruas tudo é tão legal sim eu estou impressionante com o carro que está lá, certo? só para o carro? ok bom 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 então, eu tenho que parar ok eu disse que hoje eu ia dormir mas dormir, nada, nos sacaram a passear estamos aqui com os meninos é eu 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 Tchau, tchau. E aí 1, 2, 3 1, 2, 3